Aprecie a sua morte lentamente Não, 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 não Ainda esta força escandece Você não vai matar ele Só por cima do meu cadáver Não sobrará nada de você Seu bandido Nada Eu vou acabar com você Porque vocês já não desistem Era muito mais fácil E talvez eu pouparia Nós nunca E nunca Desistimos Morremos com honra Mas protegemos Uns aos outros Não, não Devine agora Você ia pagar caro? Por, por tudo que fez O seu mestre Agora Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo E eu tenho medo Do caberazinha Tadando pane no sistema É Eu não tenho medo Eu não tenho medo Para Maloquinda Eu nem posso acreditar Que chegou ao fim disso Não 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 Acharam que seria fácil Se livrar de mim Você se enganou! Foi criado pra isso! Corre em meu corpo! A vontade de destruir e matar é todos vocês! Ai, que falha mais épica! Estou impressionada! E agora você poderia morrer? Temos uma terra para dominar! Como eu já disse, morreremos lutando e com honra! Ah, ele voltou na edição! Os seus negros de glória acabaram! Não comentei para você! Eu esperava muito mais dessa sua agriação! Mas, companheira, nada demais! Já, deixe-me! Eu vou destruir... A lua! Não, 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 não! Levante! E ative o seu mod de raiva agora! Sim, mestre! Será um prazer! Graça por isso! 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 Não importa quantas vezes você tente, o Contra-Titã sempre vai... Procurando alguém... Procurando alguém... De você, relaxinho! Abre! E como eu disse, adeus! É a sua hora! Agora acabe com essa mulher! Destrua ela! Mostra ela como você sabe! Pode! Em primeira hora da sua... Hahahaha! Tão pequena! Tão patética! Meu mestre vai fazer você pagar! Você não faz ideia de quem está mexendo! Não, eu não sei, mas eu sei de todos que conseguem mexer! E você seja a folha na ilha da rosa! Adeus! Bom trabalho! Não, eu não sei de todos que conseguem mexer! Precisamos fazer algo e o Pedro vai resistir! Nós temos... Este mundo! Estamos aqui novamente! Como? Como isso? Como isso é possível? Hã? Espera... Espera... O que é isso? O que são essas coisas estranhas? Não se pergunte... Só ser fácil... Enche de mim... Não se pergunte... E- Não se pergunte... Não se pergunte... E aí Só carvagem Ia lá! Acabou de consertar ele! Sem graça. Não esqueça. Muito obrigado. Não esqueça.